Eu vou tomar, lutar, cantar, dançar, curtir, ficar de amor Mas quando chega eu não parar, me sento bem, até vou falar Eu vou tomar, lutar, cantar, curtir, ficar de amor Porque essa noite vai ser bolsa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salinho inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salinho inteiro Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor? Moto quer porra dinheiro de leve Você quer a marretada do tom, eu tô com o madeiro de leve Você quer a marretada do tom, eu tô com o madeiro de leve Você quer a marretada do tom Bota fivele e cavalo Destrova, dá pra ver na galopa, dá pra levar lá, dá pra ver gama também Mó cavalo, dá pra ver na cavalga, dá pra eu tô na montada, vou querer também Diretamente Se tu quer prazer, se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração, ela joga, bota, joga pro portão Então vai no chão, vai no chão, senta aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração, ela joga, bota, joga pro portão Então vai no chão, vai no chão, senta aqui pro tubarão Você quer a marretada do tom Toma marretada do tom Bota o que é porradeiro de leve Você quer a marretada do tom Let's explore your talent Hey boy, I really wanna see if you can go down, down with a girl like me Hey boy, I really wanna be with you Is it just my type? Oh na 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 sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da potação Com o rabo pro alto A clock tá camuflada um pouco perto da virilha e abaixo da cintura Cara de bandido safado e badim de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Vem na viatura, de glock na cintura Não pode, não tem placa, cê não vê melhor na escura Vem na viatura, de glock na cintura Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Acorde o meu pão Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu rap, 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 rap E pina a bunda, vou penetrar 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 Cara de bandido safado Bigodinho de canalha, tatuagem no pescoço do zinho da metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Fultar na viatura, de bloco na cintura Quando não me gata, sinal vermelho na escura Fultar na viatura, de bloco na cintura E aí, novinho, vou na somar e somar é, putão Fultar na viatura, de bloco na cintura Right now, ain't gonna waste no time, baby Maluco, cabelo ia rolar Sou vida apaixonante, quase que eu caí no ar No primeiro encontro, ela sai no cintura Falamos na tecla, não pode parar Fultar na viatura, de bloco na cintura Fultar na viatura, de bloco na cintura Fultar na viatura, de bloco na cintura Fultar na viatura, de bloco na viatura Fultar na viatura, de bloco na cintura Fultar na viatura, de bloco na cintura Oh, a novinha safadinha na Suécia se revela Safadinha do mar, na Suécia não fresta A cabeça é difícil, a vaga, a xereta, com fralda vai tecar Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é passo pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbar, esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar, esse bumbum Bota-se velho e cavalo Destrova, dá vem na galopada, vai levar lá, bota vai gama também Mó cavalo, vem na cavalo, gada, brota lá montada, vou querer também Diretamente Mó cavalo, vem na cavalo, gada, brota lá montada, vai levar lá